Eu queria falar com você, o que tá acontecendo com a gente? Eu até pedo o cheio de vez, você continua diferente Você pode estar com alguém, mesmo assim não só da minha mão Só quer brincar com o meu coração Você só foi outra decepção Agora eu tô sozinha Você nas suas conversas não foi mais no clima Resiste nesse amor que já não tem saída E não tem mais volta Eu tô de partida Vê se não complica Agora eu tô sozinha Você nas suas conversas não foi mais no clima Resiste nesse amor que já não tem saída Eu tô de partida Vê se não complica Porque tu fez amor não tem perdão Queria falar com você O que tá acontecendo com a gente Eu até tento te entender Mas você continua diferente Você pode lidar com alguém Mesmo que não solta minha mão Só quer brincar com o meu coração Você só foi outra decepção Agora eu tô sozinha Você nas suas conversas não foi mais no clima Resiste nesse amor que já não tem saída E não tem mais volta Eu tô de partida Vê se não complica Agora eu tô sozinha Você nas suas conversas não foi mais no clima Resiste nesse amor que já não tem saída Eu tô de partida Vê se não complica O que tu fez no amor não tem perdão Deus fica... E não tem mais no clima